Música Bom dia pessoal Vocês devem estar enjoados já de ver De ver essa Essa saída aqui né Ai ai, hoje é domingão Domingo é dia de fazer mudança Vocês sabem disso né Hoje é dia de fazer mudança Então pessoal Como eu disse pra vocês Mudança A galera gosta de fazer domingo né Então quem óbvio tá aí no No ramo de transporte Em também fazer mudança Ou fazer mudança Tem que estar à disposição Sempre do cliente Aí existem alguns clientes Que são especiais né Essa mesmo como eu disse No vídeo Do dia 26 mesmo né Esse vídeo não vai no ar No dia 26 Eu nem sei que tinha Que ele vai no ar Que tem um monte de vídeo ainda pra editar Eu acho que Lá pro meio de janeiro Tem vídeo aí pra vocês aí Tá bom E Deixa eu fechar aqui Mas esse pneu Da Continental Vixi Eu sou bonito hein Ele é Mais apropriado Pro uso urbano né Então Em baixa velocidade Ele não faz ruído nenhum Em compensação A hora que você chega aqui Nos 80 Agora estamos em 85 Aqui ó Eu não me incomodo não Mas vambora né É Como eu tava falando pra vocês O cliente Sempre vai ter razão né Essa cliente aí mesmo Não é bom dia não Mas eu fiz a mudança dela aí Eu acho que não faz um mês não Fez Foi novembro né Não sei que dia de novembro Ou quase pra dois meses né Um mês pro outro Eu tenho certeza que foi Mas tá bom O importante É a gente tá disponível a servir né Ela queria pra semana passada Mas semana passada Eu não tava aí Dava um compromisso Ela falou Não Fui Eu espero E isso Sem querer puxar a sardinha Pro nosso lado Demonstra Que a qualidade do serviço Satisfez esse cliente Eu espero que a qualidade Do meu serviço Sempre satisfata Todos os meus clientes Geralmente volta Né Em alguns casos Quando foi esse Até espero Né Aí Ontem É Alguém perguntou né É Do Quem escuta muito a gente reclamar Que o frete tá ruim Então o frete cara Ele é ruim Quando o cliente Te dá o preço Né Geralmente isso aí É transportadora É Frete Frete de aplicativo Né Que as vezes A pessoa O anunciante Quer encurrar É Trinta metros cúbicos De carga Por complemento Esse tipo de coisa Aí é ruim Quer pagar pouco Na média Que eu tenho visto Aí em aplicativo As vezes o cara Quer pagar um real Pro outro rodado Quando dá uma lotação Até razoável Entendeu No caminhão E por que Que tem esses preços Cara Porque Tem gente Que se sujeita Né Por N motivos Por inexperiência Por ter feito Uma prestação de caminhão E tem que pagar Por ter que colocar Comida na mesa É Muitas vezes É É Eu vejo Pessoas Sendo escravos Do caminhão Né Só Passando Com muita dificuldade Não posso Trocar de caminhão Né Por se sujeitar A essas coisas Eu vou ser bem sincero Não é pra frente Que é mais interessante Do que ficar Guardando com a minha cara Já estamos em canidário Tá bom É Os caras Pegam aí E Eu vejo assim Como eu posso explicar bem isso Um frete Ele tem que chegar Ele tem que ir pro cliente Né O cliente Quer que vá logo Tem carga que não tem urgência Mas A maioria do cliente Quer que chegue logo Né Então No 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 destinatário Ou de sua carga E Nesse contexto É onde Que a gente pode inserir É O nosso preço Entendeu Ah você quer Quer beleza Tô aqui pra te servir Mas É esse o custo Né Com toda certeza Quando você tá no ramo Vai ter quem vai quebrar teu preço Isso sempre ocorre Né Isso sempre acontece É Então Algo É Bem certo Se você entrar no ramo Não entre com dívida De preferência Vá Comprou um caminhão Evite prestações É lógico Que existem exceções Né Às vezes você tem contatos Consegue um emprego Aí Um emprego não Um lugar que você coloque O caminhão Que você trabalhe bastante Dentro do 3 pra 1 Hoje com o diesel A 3,50 Esse limite Está Em 2 reais De quilômetro rodado Tá Eu vejo gente rodando até 1,80 1,70 Né Mas Se for pra rodar Se for pra rodar Nesse preço A longo prazo É péssimo Porque você fica com a tua margem de lucro Pessoal Que seria o teu prolabore Muito chute Entendeu Porque a parte do caminhão Você vai ter que guardar Vai ter que guardar Mesmo Não tem comércio Né Você tem que pegar lá E deixar Se você não tratar o caminhão Como uma empresa Como eu falei Pra mostrar pra vocês Aí no vídeo Que vai ao ar Hoje Dia 28 Né Os pensamentos divergem Né Eu falo diversos assuntos Né Ou melhor Naquele vídeo lá Que foi ao ar Em 2007 Domingo Hoje Eu falo diversos assuntos Né Aquela história Do 2 paga 1 Não me desce Entendeu Se o cara Tá conseguindo fazer essa conta E tá feliz É o problema dele E eu não faço essa conta Eu passo a conta De um paga 1 Né Tem que ter uma boa remuneração Né Nas negociações Com o cliente Eu falo Eu faço o frete Pra transportadora A viagem pro Nordeste Aí Ela foi feita Pra uma transportadora Com diversas entregas Então fiz a conta Mostrei pro cara Que A conta tem que ser essa Eu quero servir O produto de qualidade Resultado Sempre quando tem carga O cara liga pra mim Entendeu Que eu impus o preço Mas mostrando pra ele Como transportador Abrindo o jogo Entendeu Mostrando os meus custos Mostrando Que eu quero estar com o caminhão Sempre novo Pra servir ele O cara olhou Falou que nunca viu Esse tipo de coisa Entre os freteiros Entendeu Que prestam serviço Ou seja Um pessoal Roda mais barato Do que eu rodo Mas eu tô rodando pro cara E aí Como vocês explicam Esse tipo de coisa Eu acho que tudo é questão De De Você Argumentar E contra Argumentar Com 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 fatos E argumentos Sólidos Entendeu Uma vez que você Apresenta pro teu cliente A qualidade Que você oferece Entendeu Por outro lado Como eu fiz Outro serviço Antes E Todo mundo Levava 20 dias Pra fazer Eu fiz Em 7 Trabalhado Deu Deu 10 dias No total Mas Enquanto os caras 6 horas da tarde Mesmo sentando No caminhão Ah tô cansado Vou pro posto Como eu tinha A possibilidade De fazer As coletas Com o cara Até as 10 da noite Foi aquela viagem Que eu fiz Pelo Paraná Eu fiz Entendeu Eu aproveitava O domingo Que não tem trânsito E fiz a coisa A coisa a render Porque os caras Passariam 4, 5 dias Fazendo por conta De trânsito De Curitiba Eu fiz No final de semana Entendeu Em um dia e meio E detalhe Sem ficar Toda hora Leigando Pro dono Do serviço E reclamando De isso e daquilo Ah porque tem que Subir escada Ah porque Eu fui contratando Pra catar Teve um lugar Que foi fácil Teve um lugar Que eu andei Subi 3 andares De escada Não tinha elevador Não tinha nada Entendeu pessoal Então quando você Apresentar Pro teu cliente Fatos Fatos Para sugerir teu preço Sugira fatos concretos E apresente Para ele Qualidade de serviço Entendeu Faça o teu melhor Como se você Quisesse Que a pessoa Fizesse Para você Entendeu Ah é meu Serviço Você vai carregar Uma geladeira Ah é velhinha Já está com As marquinhas Vou colocar De qualquer jeito No caminhão Não 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 Você tem o cobertor Você usa Você tem papelão Tal Meio improvisado Usa O importante É entrar Da mesma forma Que saiu Do teu caminhão Entendeu As pessoas Que estão ajudando A pessoa não tem Condições de pagar Um ajudante Beleza Ela não tem Condições de pagar Um ajudante Ótimo São filhos dela Sobrinho Vizinho Que vai carregar Fica atento Na forma Na forma Que o pessoal Vai carregar Passa A tua experiência As dicas Carrega assim Que é melhor Você tem um carrinho Fornece um carrinho Ali pro cliente Entendeu O que vai acontecer O cliente vai vir Voltar de novo Cara Ainda que ele seja O cara Que ganha O salário mínimo E tá fazendo Das tripas O coração É Pra 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 pagar A mudança Que você fez Só aquele Enxugou tudo Pra fazer pra ele Entendeu Tá cobrando Só ali O quilômetro Rodado E o pedágio E mais nada Entendeu Lá É uma economia Que você pode fazer Com o ajudante Beleza Então cara Pegue a tua Aguinha gelada E forneça Pro teu cliente Entendeu Você tem uma geladeira Uma coquinha No final da mudança Você vai lá E dá uma coquinha Pro cara Entendeu Surpreenda O seu cliente Deixa ele satisfeito Feliz Se ele é pobre Se ele é pobre Ou rico Bajule ele Mas não no sentido De bajular Apenas em puxação De saco Não é isso Que eu tô falando Puxar saco É uma raça Ingrata Geralmente Ele é um traíro Um traidor Mas agradar Sendo educado Agradável Entendeu É Fazendo o teu melhor Cara Essa que é a verdade Entendeu Quando você é pago Pra fazer um serviço Faça o teu melhor Não faltará querentes Entendeu Deus abençoa Quem Faz o seu labor Com alegria E satisfação Querendo abençoar O seu cliente Cara O seu cliente No Brasil Nós temos Uma cultura Eu lembro Do dia Que eu Tive a oportunidade De conhecer O Marcão O Marcos Tenere Pessoalmente E ele A gente batendo papo A gente sabe Que é recorrente Recorrente A cultura Das pessoas Olharem E falar assim Quando ele é funcionário É Tô deixando o patrão rico Não cara Você tá tirando Com o suor Do teu trabalho Abençoando A empresa Que você trabalha Entendeu E nós Como prestador De serviço Temos que ter A mesma mentalidade Em relação A nossos clientes Entendeu A gente vê Às vezes Vídeo do cara Jogando carga Carga no chão Porque ficou tantos dias Meu Vai pelas vias legais Entendeu O cara foi lá E te Deixou lá Uma semana De molho Com uma carga Do caminhão Ali Você vai lá Você tem direito Às suas diárias Mas faz o cara Faz o cara pagar Entendeu Pressiona Se for possível Joga na mão Do advogado Aí a coisa Você deixa O caldo Engrossar mesmo Entendeu Mas jogar a carga No chão Jamais Esse tipo de coisa Não pode ocorrer Entendeu Isso demonstra Única E exclusivamente A falta De profissionalismo Do cara Entendeu Só isso No Ademais Fique com Deus Tá bom E Vamos trabalhar A mudança Aí Tá Passando aqui Por ourinhos Os ourinhos Como diz O O Matuto Eu ia me esquecendo Seu comentário É importante A sua inscrição Tá E O like Ou o dislike Você não gostou Não concordou Dá o dislike Você não concorda Comigo Eu quero que você fale Com argumentos Sólidos O porquê Que eu não tenho razão No que eu vou falar Entendeu Será um grande prazer Debater com você Nos comentários Tá bom Eu leio Todos os comentários Todos Tá Talvez Eu não respondo A todos Tá Às vezes Você vai lá Deus te abençoe Eu sou grato Eu fico feliz Quando algum Amigo do canal Falou Gostei do conteúdo E tal Aí Eu não vou lá Muito obrigado Meu amigo Até não ser repetitivo Mas eu tô falando Nesse vídeo Pra você Que em algum momento Em algum vídeo Aqui do canal Você pegou E falou Olha que Deus Continua em te abençoar Nossa Eu gosto do conteúdo Obrigado E é Com esse comentário Que eu fico motivado A colocar mais conteúdo Entendeu É pessoal Estamos chegando Aqui em Ibirarema Não é Ibirarema É Ibirarema Mas se você Falar Ibirarema Eu vou entender Do mesmo jeito Mas é do interior Que ó A galinha Que nasce Depois de Araçara e Guama Ela pode ser De granja Mas ela já é Caipira Eita Nós Super Mota 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri